Música Olá amigos do canal Caçadores de Histórias Sobrenaturais A gente está falando mais baixo aí para não acordar os vizinhos Olá amigos do canal Caçadores de Histórias Sobrenaturais Eu sou o Júnior Lecol Douglas Pessoal, a gente vai falar baixo aí porque tem em casa aí em torno de 50 metros E como a gente está bem no interior aí, ele dá eco, né? É isso Três horas da madrugada aí, então o silêncio, né? E os equipamentos a gente vai ter que cuidar muito para não acabar chamando atenção Quero mandar um abraço lá para o João Paraná, proprietário do Cartazes da Fazenda É... parceiro aí do canal Também para o Felipe do Xadec, pneus de canoinhas Aí um forte abraço para ele Também se inscreve lá no canal do Douglas, né? Fatos e lendas sobrenaturais, o link aí está na descrição Isso aí, pessoal Forte abraço e acompanhe o vídeo aí Bora para o vídeo, então Só para não... Eu fiquei num buraco aqui Aqui você ver o vídeo com vocês Bom... Aqui... O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Está vendo os picos de picos? Não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver, esse é um vídeo muito rápido, porque eu estou sem esse passar aqui dentro, secar alguma coisa, sair um para fora. Dá uma passada em volta, aí secar alguma coisa e daí eu estou fazendo os picos de picos sem ele. Para ficar dois, dá para fazer um antes. Vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Vou lá, vamos lá. Eu não liguei a luz na frente de A gente vai começar e fazer um Spirit Box em câmeras de televisão noturna para vocês acompanharem A gente vai começar a sessão do Spirit Box, estamos aqui dentro, foi o capital do Espírito, então a gente está com somente o K2, se virar para a câmera ele pega. A gente vai para o encerramento e volta já. A gente vai para o Senhor. 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 Que Deus vai para o Senhor. O que é isso? 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 O que é isso?